Esta publicitária está revoltada. Ela mora em uma das ruas sem saída do Anápolis City, bairro da região leste de Anápolis. Desde que mudou para o bairro, já existia um portão que limitava o acesso à rua. Nós perdemos aquela sensação de segurança que nós tínhamos, até porque, sim, é uma rua sem saída. Então, quem entra aqui, ou é porque mora aqui, ou está vindo visitar alguém que mora aqui, ou veio prestar um serviço. A retirada de todos os portões foi determinada pela justiça no ano passado. Desde então, mais de 300 deles foram removidos em vários setores da cidade. A maioria ficava em áreas nobres. Muito importante o portão aqui, que é serventia para o pessoal aqui, segurança para o pessoal. A polêmica começou há dois anos, quando uma rua que tinha saída foi fechada dos dois lados. Um dos moradores não concordou e entrou com o processo. Aí teve início uma batalha judicial cheia de recursos, que agora chegou ao Tribunal de Justiça. O tribunal manteve a decisão de que os portões devem mesmo ser retirados por impedir o direito de ir e vir das pessoas. Já que as ruas não são propriedade privada dos moradores. E também por não existir legislação prevendo a criação de condomínios fechados em ruas sem saída. Um dos casos que mais chamou a atenção foi o dessa rua, que termina em um ponto onde é possível ver toda a cidade. De acordo com este advogado, fechar a pista é uma atitude ilegal. O direito público imaterial a poder contemplar a cidade, a ter lazer e entretenimento ali naquele mirante, ali naquela rua, foi tolido pelo interesse particular desses moradores. De maneira tal que ingressei com essa ação popular e o juízo da vara da Fazenda Pública Municipal de Anápolis determinou que os portões fossem retirados. E essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Agora cabe aos moradores cumprirem a decisão judicial. A comunidade que havia sido tolida desse direito de entretenimento, de frequentar aquele lugar, de acessar aquele lugar ou de ir e vir, não foi lesada. O Poder Judiciário protegeu o patrimônio público imaterial a partir dessa ação popular.